Olá, glamurosas! Tudo bem, meus amores? Hoje eu vim com um vídeo de comprinhas. Mais umas comprinhas que eu fiz no mês de novembro, tá? E... pra vocês verem as novidades. Eu já tinha gravado o vídeo de comprinhas que eu fiz com uma amiga minha, uma colega minha, que vende umas maquiagens importadas, só que não ficou legal. Eu gravei na sala, ficou escuro. Aí eu vim gravar de novo e mostrar outras coisas que eu comprei, tá? Então eu já faço um vídeo só e vamos lá, né? Bom, primeiro, o que não é de maquiagem, vamos começar logo? Não, repare que eu tô um pouco branca, acho que eu passei muito pó. Eu comprei um tênis, ó, na Netshoes, tá aquele Black Friday, acho que é isso. E... tá tudo com desconto super bom, mês inteiro de novembro. Eu comprei esse fila pra me fazer academia, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Mostrar o meu Whey Protein, mas isso aí todo mundo conhece, né? Mas eu ia mostrar pra vocês qual que eu vou começar a tomar. Mas se vocês quiserem, no próximo vídeo eu mostro pra vocês, tá? Aí eu comprei esse fila aqui, bem simples mesmo, ó, roxo com rosa, já até usei ele, mas ainda não comecei fazer academia. Eu comprei na Netshoes e paguei R$179,00, ó, tá? R$179,00 no tênis. E o que ainda não é de maquiagem, comprei esse perfume aqui, o Omni, tá? O maridão, paguei R$60,00 e comprei o Zaad, tá? Esse aqui eu peguei R$120,00, boticário. E as maquiagens importadas, vamos lá. Comprei... essa paleta aqui, ó, da Jojó, Jojó Makeup. Eu vou focar pra vocês verem ela de perto, ó. Pra vocês verem como ela é linda, essa paleta, ó. E eu paguei R$49,90. Eu achei um pouco carinha, mas eu amei, ó. Ela é assim, ó. Eu já até usei ela. Ela é maravilhosa, ó. Teve umas que eu passei a unha. A unha não, o dedo mesmo. E... deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó. E ela é assim. Eu já usei essa cor aqui. Já usei... e essa de cima. Aí vem dois aplicadores de sombra. Deixa eu tirar aqui, porque eu queria mostrar pra vocês o negócio. ó. Essas duas aqui, ó. Essa aqui é cremosa, ó. Ela não é... deixa eu fazer um swatch. Ela não é... ó. Ela não é em pó. Ela é cremosa. E essa outra aqui também. Ó. Então, essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Tá vendo que eu passei a unha como ficou? Aí tem essa preta, essa aqui linda. Aí eu já usei essa. Ai, não reparem minha unha que quebrou aqui no canto, ó. Tava arrumando a pia ontem e acabou quebrando. Aí eu usei essa e essa aqui, certo? Ó. Tem essa verde. É linda, né? Amei essa paleta. E a bateria... começou a dar um tchutchu ali. E dê tempo de eu terminar de gravar esse vídeo. Hoje eu vou pro show do Gustavo Lima. Então, eu tenho que deixar a câmera daquele jeito. Aí eu comprei esta sombra aqui, ó. Tá? Esta sombra aqui. Ai, deixa eu ver se vai dar pra me abrir aqui. Ó. Essa cor aqui mesmo, ó. Ó. Linda, né? Essa aqui eu paguei 20 reais. Comprei esta outra sombra aqui. Essa aqui é da Jordana, tá? Essa aqui é da Cuico. Cuico. Não conheço essa marca. Eu paguei 18. Ó. 18. E ela é assim, ó. Deixa eu mostrar outra pra vocês verem, ó. Linda, né? E comprei esta aqui. Ó. Que sombra linda, ó. Olha só. Azul e a verde. Linda, né? E vem o espelho e o aplicador. Tá? Comprei este primer. Ó. No primer eu paguei 25. Ela falou que é muito bom. Da marca Outdoor Girl. E eu vou estar... Eu ainda não usei. Eu vou estar experimentando hoje. E ela falou que é muito bom. Vamos ver. É transparente. Nem mostrei pra vocês. É transparente, ó. Tá? Transparentezinho, ó. Aí, focando aqui em mim agora. Comprei dois lápis. Nossa, minha cara tá branca. Ai, caramba. Aí, comprei dois lápis. Na cor preta. Vou fazer aqui. Ó. Ele é seco. Não é mate. Paguei 15 reais em cada lápis. Checarinho, ó. Ai, bateria, por favor. Aí, comprei. Ainda importados lá com a minha amiga. Gente, tá achando muito... Muito branca. Comprei este rímel. Ó. Este rímel. Da Outdoor Girl também. Isso que é máscara de volume. Ó. Eu ainda não usei. Vou estar usando hoje, tá? E depois eu venho... Falar pra vocês. Na máscara, eu paguei... 18. 18, tá? Assim. Tá bom? Aí, eu comprei dois batons. Eu paguei 22 nos dois. 22 nos dois. Eu comprei esse aqui. Ele é lindo. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. A embalagem dele é... Não tinha visto ainda. É... Vem uns detalhes, ó. Acho que tá dando pra vocês verem aí. E ele é na cor... Se não me engano, acho que é 6. E é essa cor aqui, ó. Vermelho. Do jeito que eu gosto. Eu não vou fazer swatch, porque minha bateria tá gritando ali. Então... Já viu. Se eu fazer swatch, vai demorar muito. E comprei este outro aqui. Que essa embalagem é fofa. Esse aqui... É da marca... Os dois é da... Não. Os dois não. Esse aqui... É dessa marca aqui, ó. Party Queen. Não vai dar pra vocês verem. Esse aqui é da Jojo Makeup. Aí vem a torre aqui, ó. A embalagem é linda. Lembra da MAC. Só lembra, tá? Glamourosas. Ó. E é um... Coral lindo, 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 ó. Tá? Paguei 22 em cada batom. Acabou os importations. Acabou os importations. Agora vamos pra... Comprei... Xing Ling. Comprei dois pincéis no... O 99. Ó. Comprei dois pincéis no 1,99. Esse aqui é pra... Corretivo. Estando pra vocês verem. Ó. Corretivo. E esse aqui eu paguei 4 reais. E esse aqui eu comprei um... Pincel chanfra pra delinear. Os olhos. Que eu não tinha nenhum. Da Macrylan. Da linha... Eco. E eu paguei 3 reais. E aí comprei uns cílios. Da Macrylan. Na cor A. Estando pra vocês verem. E eu paguei 2 reais. Não sei porque eu comprei, mas... Fiz comprar. Que eu tenho cílios, eu nem uso. Aí na lojinha preferida minha, a princesa. Tô com a listinha aqui. Comprei... Um... 7 batons. E comprei... Esse esmalte aqui. Que o meu já tava no osso. O Amada. Ó. O Amada. Da Anitta. Tá? E eu não lembro quem foi que perguntou pra mim no vídeo. Eu deixei um comentário lá. Nossa. Ai, não vou lembrar. E ela perguntou qual é o esmalte que eu tava usando. É esse aqui. Minha Glamurosa Linda. Eu sei quem é. Só que eu tô tentando lembrar o nome. Mas não tô conseguindo. Mas eu sei quem é. É o Amada. Anitta. Ó. Tá? E no esmalte eu paguei... 4,45. Aí eu comprei esta base. Da Verite Caite HD. Na base eu paguei... 7,80. É... Aqui fala que hidrata a pele. Reduz imperfeições. Desfaça linhas de expressão. Aparece natural uniforme. Na cor 1. Eu vou estar usando. E aí depois eu venho. Falar pra... Falar pra... Vocês. Tá? Aí comprei... 7 esmaltes. Tá? Ou... 7 batons. 7 esmaltes. Vou começar com... Os que eu comprei da Verite Caite. Esse aqui... É... Eu paguei 5,80 nesses dois batons da Verite Caite. Esse aqui é na cor 55. Ó. Na cor 55. Tá? E ele é essa cor aqui. Um rosa lindo. Ai, não vou fazer swatch não, glamourosa. Vocês me perdoem, porque a bateria tá no sal ali. Tá gritando mesmo. Tá pitando. É um rosa lindo. Eu vou fazer... Prometo que eu vou fazer swatch pra vocês lá no blog. E eu comprei esse aqui, que eu achei a embalagem super fofa. Ó. Aqui fala batom com vitamina E. Na cor 6. Ó. E é um rosa lindo, 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 ó. Maravilhoso. Que eu acho que eu vou com ele hoje. No show do Gustavo Lima. Aí comprei 3 batons da Maybelline. Sou louca pelo batom da Maybelline. Eu comprei o 701 Hello Pink. Eu acho que é isso. Hello Pink. Olha só. Que batom lindo é esse? Deixa eu ver se ele é mate. Não. Aqui não tá falando que ele é mate. Ó. Lindo, 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 né? Nesses batons da Maybelline eu paguei R$17,90. Eles são um pouco carinhos mesmo. Aí eu comprei o 803 Impress Me. Esse aqui é mate. Impress. Impress Me. Acho que é isso que fala. Ó. Esse aqui é mate. Tipo um vermelho lindo. 18. 18 também. 18 também. E o último. 702. Bi... Biapit. 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 Pet pit. Sei lá. Ó. É um coral também. Lindo, 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 lindo. E aí eu comprei dois da Vult Makeup. Nos batons da Vult, eu paguei R$7,95. Eu comprei o 70. Deixa eu ver pra vocês verem. Essa cor. Ó. É... Um vermelho puxado por rosa. Lindo, lindo, lindo. E o último, não tão menos importante. Na cor 62. Essa cor aqui, ó. Esse aqui. Tá? Então, essas foram as minhas compritas do mês de novembro. Mas, né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu fiz rápido e não fiz sorte. Porque minha bateria tá assim, ó. Tum, 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 tum. E você sabe quando a bateria tá assim. Já sabe. Ó. Esse esmalte aqui. É esse aqui, ó. Da Risqué. Arebaba Índia. Tá? E é esse aqui, ó. Lindo, né? Então, é isso, glamourosas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Clique em gostei pra divulgar o meu e o seu canal. Deixe comentários que eu respondo com o maior carinho do mundo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.